O PENSE 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 Pronto, eu sabia! Eu vou dar uma amada ao Semedo! Não, era o Miki pá! Agora vou levar uma amada também! Caramba! Como é que eu vou rir?! Vai sacar uma amada! Vamos! Agora vamos! Vamos! O NO! O NO! Oh, dois pra mim! Eu ia jogar! Eu queria que fosse eu! Eu queria que fosse eu! Everybody! Everybody! Joga pra mim, Gabriel! Joga pra mim! Joga pra mim! Gabriel! O quê? O quê? O quê? O quê? Se eu falar pra este gajo, eu não morro! Então, jogaste! Jogar, mas pra mim é outra coisa! Querias que eu jogasse uma coisa, mas eu não vou jogar! Essa coisa é porque eu preciso da tua coisa pra ir jogar outra coisa! E eu... E outra cara pra ir jogar, é? Não vai jogar! Eu preciso da tua coisa pra ir jogar! É a minha coisa! É do armário! Uma coisinha! Olha! Gabriel, tens dupla jogada! Pau, pau, pau! Não, não quero jogar nada! Pau, pau! Não! Sabe porquê que eu vou jogar agora? Dupla! Yeah! É isso mesmo! Porque é a zônica que eu tinha! Aham! 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 Vá Semedo, ajuda-me aqui! Deixa de ser filho da minha! Aham! Ah Cris! Força! Não! Tira a mão do meu ponto! Agora eu odeio-te tanto! Não! Eu odeio-te tanto! Eu não vou-te fazer nada! Não! Tu! A culpa foi tua! Porque tu foste buscar! E tu podias buscar qualquer uma do baralho! E foste buscar aquela! Que não era preciso! Aham! Acho que eu faço alguém! Joga! Mas não é a tua vez! Por isso agora esperas! Uh! Watch out, baby! Uno da Friendship Destroyer! Uh! Não! Não! Isso existe de GoBadins! Isso é Mario Party! Isso é Mario Party! Pris! Pronto! Pris! Pris! Não tinha nada! Estou a usar! Block! I'm sleeping! I'm sleeping! Mas é uma coisa! Eu também não f***! Entendi! Existe um certo número! Pronto! Queres ver o sebe da f***? Queres ver o sebe? Pronto! O quê? Já me deu com tanta força que... Não! Tenho calma! Ainda estás vivo! E agora? E agora? E agora? Hã? 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 Agora tenho cartas! Não tenho! Vai! Doutor Maia! Dez! Onze! Onze! Doze! Doze! E eu não tenho cartas! Doze! 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 Três! Doze! 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 Disneyco! George! You know it! Doze! 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 Não me ajuda, René. Não sabes o que eu tenho, meu. Por isso, joga. Camilhão! José Medo, ganhámos, meu! Ganhámos? Sim, ganhámos! Ganhámos? Ganhámos, sabes porquê? Sabes porquê, João? Ganhámos? Ele disse assim, pensa um bocadinho. Eu odeio o meu parceiro de equipa! Eu odeio o meu parceiro de equipa! Obrigado a mim, muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Cris. Isso me ajuda por ele! Olha o meu parceiro de equipa. O Cris pega a única cor que eu não tenho. Muito obrigado, Cris. É o Habitat sempre a jogar. Não, precocemente, tens de pensar. Eles também tinham um zero, meu. Não pensei de nada. E o que é que tinha? Acorda, Gabriel! Acorda, Gabriel! Acorda! Acorda, Gabriel! Acorda, Gabriel! Depois que eu fico as coisas minhas, vá! Pronto! Tá bom! Ó Cris, ficaste agora em 2, freiro! Ou seja, eu dei-lhe o meu baralho bom! É só ir para o meu deck! É só ir para o meu deck! Ah, toma o meu outro deck de volta! Pronto! E agora haver um de que ir ao deck de volta para ele! Não tem um certo! É pá! Eu podia fazer isso! Ou eu posso dar dro! Oh! Pode jogar tu! Oh! É pá! Seria bom, mas não quero! NÃO! NÃO! Vai, que é um burro, Gabriel! NÃO! NÃO! Olha... Vai, espira lá e... Pronto... Ai, ai... NÃO! NÃO! AY! 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 Semedo, eu ajudo-te. Mas tu tens que me ajudar. Pois, né? Eu queria que vai ter muitos picos. Não, eu vou ajudar-me a mim. Eu vou ajudar-me a mim. Eu vou ajudar-te a estar a mim. Nós vamos dar a minha equipa. Toma um burro para ti. Pronto... Joga só números, Cristiano. Ok. Tu tens só jogar números. Não se mede. Joga a única que tu tens. AY! 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 O que tu tens? Bem, também já não vale a pena, não é? Eu só digo tudo. Depende! É boa! Boa não, mas sabes o que vai acontecer. Sexo! Ela é preciso inserita, não é? É preciso essa carta! Foda-se! Cris, sabes qual é a coisa que tens de pôr, não sabes? Esse azulinho! Aí! Vais a ver? Pronto! Eu fui pescar de propósito! É pá! Vais a expor uma vermelha! Olha, perfeito! É isso! Muito obrigado! Ok, ok! Só uma maneira de nós ganharmos isto! Dá draw, dá draw! Sim, dá draw, Gabriel! Jou-se mesmo! E tens de salvar insta-me! É pá! Eu podia! É também novo! Ok, ok! Ótimo! Isto é bom! É muito bom! Por agora! Por agora! João, não! Não! Não faças isso que eu não tenho cartas para jogar! O problema é que eu tenho de jogar outra coisa! Calho mais! Pronto! Caraças! Que interessante! Eu disse! Que interessante! Não faças mal, não faças mal! Eu queria, eu queria interessante! Não faças mal! 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 É muito engraçado! Ah, espera aí! Mas é a minha vez! Não! Não vale a pena! João recebe-as e cala-te! Recebe-as e cala-te! Não! Você faz isso! Eu odeio quando eu tenho razão! Porra! Eu disse assim! Se bem-te vai levar uma grande avada! E levou! Também vai! Se é que quiseres fazer pares! Sim! Eu não posso fazer pares! Eu tinha! 67% de não f***! E f***-me! 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 Parabéns! F***-me! Eu també bani! Falar com o deck, dá-me de volta. F***-me de volta! Não! Não há decks de volta! NO há decks de volta! Ah sim! Dá me de volta! Ta pronto, dá droga! Agora não consegues! Caralhato! Tu não mereces jogar! Esse deck, c***! O que é isso? Tu vai dar draw? Eu não quero dar draw. Também eu? Também ele não quer, Gabriel. Põe um verde. Põe um verde. Bolas! Agora ele tem que chegar verde. Pá, Gabriel, vós lhe ajudar um bocadinho. Acabas comigo de oferecer um e eu tinha um mais dois. O Gabriel foi estúpido. Não, porque eu preciso. Tu precisas? E o Cristiano não tem, para isso talvez ajude. Bem, por acaso sim ajudaste-te. Eu queria usar isso no Gabriel. 3. Mas o que é isso? You spin my head right around. Oh, cuidado a draw. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Yeah! Se bem, ganha isto se ele quiser. E ele é da minha equipa. Vê lá o quão de sorte que ele está com ele. Gabriel, põe um 4 mais. Põe um 4 mais. Põe um 4 mais, põe um 4 mais. E mete-me, põe um 4 mais. Põe um 4 mais. Põe um 4 mais. Oh, não tem. Eu uso antes. Agora fiz. Sabes o que ele tem, Gabriel? Fizeste mesmo! Não fiz nada, cara. E agora como é que eu jogo? Claro! Não jogas sim. Esqueci-me da carta que ele tem! Como é que tu esqueceste? Olha, Gabriel! Cris, simplesmente põe a cor. Mas qual é a tua direita? É que pode não ser... É a minha direita! Gabriel, estás a ver o 2? É a mesma cor. Mas o teu 2 ou o teu outro 2? É que eu estou tão confuso! Acho que o Gabriel... Ah, Gabriel! Eu espero bem que não caia numa carta que ele goste. Eu espero bem que não caia numa carta que ele goste. Ele vai ganhar! O que é que pode fazer? Ah, já me lembro! Não era nada! Não era dessa cor! É! É! Espera aí! Eu não sei que é só um! Calma-se! Calma-se! Eu não partei daqui! Vá! Compreendo o João! Eu não sei que é vil! Não, não! Parece que o gajo é burro! Caraças! Eu fui mesmo burro! Não, eu fui mesmo burro! Podia-me ter livrado da única carta que me iria salvar os outros! Um Rodal que não consegue matar uma moira há mais dois minutos! Ah, Cristiano! Então já era para comer, mesmo? Eu também não queria jogar nem nada! Não queria jogar! Eu sou eu! Apenas mais, Cristiano! Apenas mais, Cristiano! Será que calha? Será que calha? Não, eles já ganharam. Queres ver? Oh, não calha. João, faz aquilo que eu quero! Faz aquilo que eu quero, por favor. O que é que tu queres mesmo? Oh, oh, Cris! Será que tu podes fazer uma certa coisa? Ele sabe o que é que ele quer. Um certo sete! Espera-se. What the fuck? Até e agora? Ah... Isto é uma questão muito básica, Gabriel. Então e agora? Cá da mesa! Tchá daaaa! Descerto, eu volto já a mesa toda. Esquece-me o que é a concordância, hein? É a tunsão das cabelhas, afinal. Eu não tenho uma... Eu também tenho tanta traca a cabela do papinho. Tipo, eu sei o que o Bruno tem, sei o que o Gabriel tinha, e voltou a ter. Agora acho que acima é o que tu tens, mas calma, calma cartas. Calma cartas, calma aí maninho. Vocês precisam de cartas, vocês têm muito tempo. Eu gosto de 3. Eu gosto de 4. Podias ter feito outra 2, mas ok. Troca comigo, vai lá, vai lá, vai lá. Eu gostava, mas está aqui um 0 neste na mão que eu não quero te dar. Pois, ainda bem, eu precisava das minhas cartas. Por favor, dá-lhe mais 4 ou 1 portas. Está bom. Agora há aqui uma questão, Semedo. Faça aquilo que eu estou a pensar ou aquilo que eles querem? As, 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 o evento escolhe o que tu queres. Pronto, que safosa. Eu quero ver o que é que ele tem. A meta é essa, mano. Não sei o que é que ele tem. Se vocês escolherem a cor que eu estou a pensar, ganhamos. Ok. Yes. Vai lá. Nós conseguimos ganhar isto, Semedo. Nós conseguimos ganhar isto. Cris, dá-lhe um draw para ver se temos alguma sorte. É um draw. É um draw. Está bem. Hum... 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 Não, lixei-os a eles, porque eles foram buscar cartas e agora vais tu também. vais me vindo para ver quem. Ai eu. Está a ajudar a hundredo? Não estou a nada? Não deu-se. Não deu-se. Não, meti outra outra, pá. Que eu consegui. Podes-me ajudar com esta? Se for esperto? Sim. É que eu tenho que adivinhar o que é que ele quer. Ele não me pode dizer. Não! O que fizeste? O que fizeste? Nada. O que fizeste? Não, não, não. Continua em frente. Estou tão feliz. Estou tão feliz. Piii, caralho. Vejam-se medo. Fica com as minhas cartas. Eu não fico com medo. Eu vou comer batata preta. Estou tão feliz. Estou tão feliz. Estou tão feliz. Com fome, batata frita. Diz uno, Gabriel. Uniu. Delicia. Foda-se que é essa merda. Uno, que delicia. Olha que lindo é dito que o Cristiano vai fazer desta... O que? Everybody! Everybody! John Semedo! Foda-fak! Let's go party, yeah! Foda-fak! Let's go party, yeah! Foda-fak! do que é que eu tinha. E ganharam, não foi? E aí, exatamente. Por isso é que eu me esqueci, porque eu não queria que eles ganhassem.